e bom dia galera para todos vocês como não tinha tis rio a outra vez aqui vai circular pelas estradas agora estamos na época do verão tá só ouro com sol quente peço que você escute compartilhe comente deixa o like aí para botar em cima o canal beleza E aí A CIDADE NO BRASIL 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 cuida pra não me perder porque te amo demais mas não me faça sofrer cuida de mim meu amor cuida pra não me perder porque te amo demais mas não me faça sofrer pra conquistar teu amor o que quiser mas me agrade meu bem cuida de mim meu amor cuida pra não me perder porque te amo demais mas não me faça sofrer cuida de mim meu amor cuida pra não me perder porque te amo demais mas não me faça sofrer cuida de mim meu amor cuida pra não me perder cuida de mim meu amor cuida pra não me perder é e ficar pessoas eu não E arrasta o rabo de cantor E uma goiaca ainda perfeita Caprichada e feita só de cor 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 Caprichada e feita só de cor